Se você for fazer o corte com a tesoura, o que que você precisa? Eu vou desagrupar aqui, ó, você vai desagrupar todo esse molde, vai selecionar só o molde, e tá vendo que tá 0,0 aqui na espessura da linha? Você vai colocar 0,5. E você pode aumentar a cor dessa linha, tirar ela vermelha, porque agora ela vai imprimir. Então, essa linha aqui, ela vai ser impressa e ela vai aparecer na impressão. Então, se você não quiser que fique vermelha, porque vermelho não combina com nada, você pode, não combina com nada aqui dessa arte, né? Você pode colocar um marrom escuro, deixa eu ver o marrom escuro. Ó, o marrom talvez ele confunda você por estar no fundo da arte, mas pode colocar, talvez, o preto. O preto ele vai ficar mais discreto e ele vai ser impresso aqui na arte. E quando você imprimir, vai aparecer as linhas aqui pra você saber onde você precisa pontilhar e onde que você precisa cortar. Aí, se você for fazer na tesoura, não precisa de base de corte, mas se tiver também não tem problema. Não precisa de marca de registro e nem de margem de corte, tá bom? Não precisa, mas se você quiser deixar, também pode deixar aqui, não tem problema. Então, é assim que faz pra cortar com a tesoura. Então, é assim que faz a sua pergunta.